Ai, 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 bebe, ai, 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 ai Ai, 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 bebe, 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 bebe Tinho do porque...na cena Pega! MC Reisim na voz! Entendeu ou não entendeu? Festa na favela, rua e bem colocado Sou Mina Gata, jogando de quaca Tá foda pai, ela só me xinga Costa, provoca, olha só que marinho Ai, 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 tá gostosinho Ai, 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 bebe Toma e botse e olhe Quer sugar ou quer um bebe Vai logo quero beber E se você acha que amqueço Toma pirocada forte até sua costa Brar Keep Ai, ai, bebe Toma e botse e olhe Quer sugar ou quer um bebe Vai logo quero beber Bebe E você acha que amqueço Toma pirocada forte até sua tereza Brar D Joga,坊 Bebe Bebe você Jaca a bunda, joga a bunda Olhe que esse carro quer lamber Vai logo quero beber E você Viva a piroqueta forte até sua xereca É só botada, botada, botada Ai ai ai, bebê É só botada, botada, botada Ai ai ai, bebê É só botada, 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 botada Ai ai ai, bebê Pra toque no beat Festa na favela, rua aí vem colocada Só mina gata Jogando de guaca Tá foda pai, ela só mexida Costa provoca, olha só Que mais lixo Ai ai ai, bebê Toma e volta, olhe que esse carro quer lamber Vai logo quero beber E você Viva a piroqueta forte até sua xereca E ai ai, bebê Toma e volta, olhe que esse carro quer lamber Vai logo quero beber E você Viva a piroqueta forte até sua xereca Joga a bunda, joga a bunda E você Joga a bunda, joga a bunda Toma e volta, olhe que esse carro quer lamber Vai logo quero beber E você Viva a piroqueta forte até sua xereca É só botada, botada, botada Ai ai ai, bebê É só botada, botada, botada Ai ai ai, bebê É só botada, 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 botada Ai ai ai, bebê Toma e volta, olhe que esse carro quer lamber